O programa a seguir é recomendado para todos os públicos. Meu lar é onde você estiver. E você e as crianças são minha família. Caroline Ingalls, eu amo você. Se eu tivesse um livro de memórias, registraria o que aconteceu quando deixamos nossa casinha em Big Woods para ir para o Oeste, no território indígena. Papai disse que temos que ir porque muita gente veio morar em Big Woods e aí não tem animais suficientes para ele caçar. Quem está com medo que a gente passe fome? A CIDADE NO BRASIL A mamãe disse que talvez nunca mais vejamos a vovó e o vovô Ou a tia Dócia, o Ruby e o tio George Apesar de ficar triste, eu acho que vai ser muito bom ir para um lugar onde nunca teve uma estrada Temos que ir para um lugar onde a terra seja mais generosa Ele vendeu a nossa casa, a terra e a vaca Então empacotamos tudo o que pudesse caber na carroça Estou contente que o papai tenha trazido a rabeca para a gente ouvir uma música gostosa Estou contente que o papai tenha trazido a rabeca para a gente ouvir uma música gostosa Mary estava com medo de ir, mas eu sei que nada de mal pode acontecer enquanto tivermos papai e o Jack O Jack é o melhor amigo que eu tenho e o papai diz que não existe um cão de guarda tão bom quanto ele Eu sabia que teríamos que cruzar rios e escalar montanhas Mas eu estava feliz de irmos para uma boa terra e empolgada pelo que eu veria Os pioneiros Carol A CIDADE NO BRASIL 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 A Track O Jack deve vir à carroça? Vou esperar para agora A CIDADE NO BRASIL Vamos! Vamos! Ah! 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 Vamos! Ótimo! Segura-me! Eu vou ter que ajudá-los! Charles! Ai! Vamos! Vamos! Vem! Vem! Vamos! Você está bem? Estou. Podia ter se afogado. Jack! Pai, não está vendo o Jack. Vocês estão bem? Estamos bem, mãe. Só a Carrie ficou com medo. Cadê o Jack, pai? Ele deve ter ido mais para baixo. Eu vou buscá-lo. Solte os cavalos e montem o acupramento. Eu já volto. Não encontrou o Jack? Não. Você acha que ele se afogou, Charles? Acho que sim. Amanhã podemos procurar mais. Eu segui o rio por quilômetros. Ele se foi. Não sei como vamos fazer sem um cão de guarda. Eu vou cuidar dos cavalos. 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 Vem para dentro, querida. Está muito quente para andar no sol. Não estou com calor. Então, pelo menos, põe a touca. O sol e o vento vão deixar sua pele vermelha. Deixa eu andar. Está chata, querida. Estou com calor. Então, pelo menos, põe a touca. O 번, põe a touca? Estou com calor. Está zoando e alegre. Vem para antes! Vem para dentro. Põe a atriz pur嗎. Vem para dentro. Põe a touca? Vamos lá. Dormiram? Menos a Laura. Quanto falta ainda, Charles? Para chegarmos, não sei. Já entramos no Kansas há quatro dias. O que estamos procurando? Eu vou saber quando encontrar. Mas as crianças estão cansadas e parece que a alegria nos abandonou. Vai passar, Caroline. Não tinha futuro onde estávamos. Era uma vida muito precária. Eu quero mais do que isso para você e as crianças. Cento e sessenta acres de terra livre do governo. A chance de plantar e colher meu próprio grão, de não ter patrão, é o que eu quero. Pai, eu ouvi alguma coisa. Está tudo bem, é só o vento. Não foi o vento. É o Jack! Você não se afogou. Não se afogou. Estamos tão longe. Como nos encontrou? Extinto. Amor. Agradecemos, Senhor, por nos trazer nosso grande amigo de volta. Agradecemos, Senhor. Pai, desculpe. Desculpar o que, Pinguinho? Por pensar que você não ligava se o Jack tinha se afogado. Não ligar? Me culpei por não ter posto o ele na carroça para cruzar o rio. Devia ter me lembrado que ele estava cansado. Me senti culpado por ele ter se afogado. Mas só falou que era uma pena que não tivéssemos mais um cão de guarda. Não consegui achar as palavras que tinha no coração, Pinguinho. Ouviu isso? Ouviu o quê, Pai? As estrelas. Cantando aleluia. A comida está pronta. Vemos um monte de passarinhos. E vão ver mais ainda. São pintacilgos. Piu-pius? É bobeira falar como o bebê. São pintacilgos. Mas eu chamo de piu-piu se eu quiser. A Bíblia diz que não deverás discutir antes da refeição. Isso não é da Bíblia, Charles. Deveria ser. Não devem esquecer as boas maneiras. Só porque estamos a quilômetros de um lugar civilizado. O povo de Independence não ia gostar de ouvir que eles não são civilizados. Independence? Estamos perto? Provavelmente estamos a uns 70 quilômetros. Mal posso esperar para chegar lá. Não fomos lá. Por que não? Seria tão bom ver uma cidade e pessoas de novo. Não percorremos tudo isso para ver uma cidade. Qual o problema com o papai? Só está cansado. Como todas nós. Carolei! Carolei! Venha aqui! Olhe, olhe bem para isso, verde e fértil, tem água e árvores naquelas colinas. Estamos em casa, nossa casa. Nossa casa será aqui e teremos uma janela ali. Família Ingalls, o que acham? Agora só falta construir. Família Ingalls, o que acham? Família Ingalls, o que acham que você tem que ir para a sua casa? Família Ingalls, o que acham que você tem que ir para a sua casa? Família Ingalls, o que acham que você tem que ir para a sua casa? Família Ingalls, o que acham que você tem que ir para a sua casa? Família Ingalls, o que acham que você tem que ir para a sua casa? Família Ingalls, o que acham que você tem que ir para a sua casa? Família Ingalls, o que acham que você tem que ir para a sua casa? Eu vou te ajudar. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha! Encontrei um vizinho. Outro colonizador? Tem crianças? Não, Edwards, é o nome dele. Ele é solteiro. Ele se estabeleceu do outro lado do riacho. Amanhã ele vai vir aqui a ajudar com a cabana. Quanta gentileza. É um homem bom, vai gostar dele. Ah, eu sei que vou. Quatro passos são quatro metros. Posso fazer também. Bom, é que... Não, não é fácil, é menos que masque um pouco de tabaco. Pode tentar, se quiser. Vamos lá. Junte bastante saliva na boca. Vamos, gire a saliva. Vai girando. Entendeu? Muito bem, vamos lá. Cuidado com o pescoço. Pronta? Laura! O que pensa que está fazendo? O Sr. Edwards está me ensinando a cuspir. Cuspir? O senhor considera isso uma grande façanha, Sr. Edwards? Não sei se é uma grande façanha, dona. Mas pode ser útil às vezes. Melhor voltar para o trabalho. O almoço estava ótimo, dona. Ele é um selvagem. Admito que ele pode ser um pouquinho rude. Mas é porque ele não tem as vantagens da influência de uma boa mulher. Posso imaginar o tipo de mulher que ele conhece. Eu não gosto que fique por aí com as crianças, Charles. Principalmente com a Laura. Por alguma razão, ela gosta dele. E eu também. Ele é um bom homem e tem sido muito bom conosco. Gostaria que fosse gentil e amigável. Eu sou gentil. Mas não vou ser amigável. E duvido que ele já tenha entrado em uma igreja. Não pode se julgar um homem por isso. Conheço frequentadores piedosos de igreja que não pensariam duas vezes para enganar uma pobre viúva em defesa. Já cuidei dos cavalos. Vou para a cama, vem? Boa noite. Vou ser amigável. Mas não será de coração, Charles. Boa noite. Eu não acho que seja tão pequena. E parece bem sólida. Quando poderemos mudar para a cabana? Assim que puser o telhado. E quanto tempo vai demorar? Amanhã está bom para você? Amanhã? Pode fazer o telhado em um dia. Posso tirar a lona da carroça e estender lá em cima? Gosta da ideia? Sim. Bom. É melhor preparar o jantar. Sr. Edwards. Vai ficar para o jantar? É uma pena que só teremos coelho cozido e bolinhos. Arrumou um freguês, dona. Tenho comido carne seca demais. Só de pensar me faz vomitar. Vamos voltar ao trabalho. Vamos voltar ao trabalho. osa. Adams, ербagaia, Kim, Vamos voltar ao trabalho. Vamos voltar ao trabalho. Vamos, 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 Você toca muito bem. E você dança muito bem, Edward. Toca mais, pai. Já chega. É hora de dormir. Podemos ficar só mais um pouquinho, por favor? Não. Já passou da sua hora de dormir? Temos muito o que fazer amanhã. Nós temos que descansar. Bom, é uma grande verdade. E é melhor eu ir andando. Aí está. Vamos lá, meninas. Já para a cama. Eu queria agradecer, dona. Nunca comi um coelho tão gostoso. E os seus bolinhos são leves e deliciosos com aquele molho. Eles flutuam como pássaros de tão leves. Obrigada. Bom, eu vou indo. Boa noite. Boa noite. Vou tocar enquanto vai. É, isso é muito bom. Boa noite. Tchau, tchau. Se tiver um livro de memórias, eu registraria que essa foi uma linda noite. Mesmo eu tendo que ir para a cama mais cedo. Não acha bobagem varrer um chão de terra? É o único chão que temos. Vou fazer um chão de madeira quando tiver tempo. Vou fazer o melhor que posso. Não estou reclamando. Não sei se você está reclamando. Estou preocupada com o estudo das meninas. Posso ensinar por enquanto. Mas a Mary tem o desejo de ser professora. Vai precisar de uma educação formal. Vamos nos preocupar quando chegar a hora. Desculpa. Tem mais uma coisa. Eu não sei como as meninas poderão crescer aqui. Sem frequentar uma igreja. Não vejo como podem ficar mais próximas de Deus do que estão aqui. Pare de se preocupar. Vai dar tudo certo. Você percebeu uma coisa. Estamos sozinhos. Trouxemos a roupa de cama. Como a Petty está? Ela ainda está estranha, papai? Está um pouco nervosa. Mas isso é esperado, já que está perto de parir. E se ela morrer quando tiver o potro? Não vai morrer. Não vamos pensar numa coisa dessas. Não sobreviveríamos sem os cavalos. Ela vai ficar bem, não vai, pai? Pode apostar, Pink. Acho que vai querer lavar roupa amanhã. Vamos ter que trazer água do riacho. Seria mais fácil se você fosse lá e lavar-se as roupas num riacho como as índias. Se quisesse viver como uma índia, moraria numa tenda. Aposto que seria a tenda mais limpa do território. Quando vamos ver alguns índios, pai? Nunca eu espero. É exatamente o que eu penso. Nem mencione os índios. Espero nunca ver um. Então por que viemos ao território índio? Acho que deve parecer meio bobo vir ao território índio e esperar nunca ver um índio. Gostaria de escrever para o pessoal. Devem estar se perguntando como estamos. Escreva. E como vamos enviar? Posso enviar quando for a Independence, comprar suprimentos. Quando será isso? Bom, deixe-me ver. Assim que fizer um estábulo para os cavalos, colocar o telhado na casa, cavar um poço, construir uma chaminé para que a fumaça possa sair, a menos é claro que façamos um buraco no telhado para sair a fumaça como os índios fazem. É melhor começarmos com o estábulo. Não queremos lobos caçando os cavalos. Eu vou ver como a Patty está. Não vai fazer nada. Volte para a cama. É hora de vocês dormirem. Já é tarde. Boa noite. Boa noite, pai. E você aí? Não se preocupe. A Patty vai ficar bem. Entendeu? Entendi, pai. Ótimo. Durma bem. E o que aconteceu, Sr. Edwards? Bom, sabe? Aquele velho urso e eu ficamos meio que andando em círculo. A gente avaliava um ao outro. Bem, circulamos, circulamos. Finalmente, quando eu já estava perdendo a paciência, olhei aquele baita urso bem no olho e disse, urso, se vai lutar comigo, comece logo. E sabe o que o urso fez? O que? Bom, ele deu uma farejada e foi embora. O bapho do Sr. Edwards espantaria até um urso. Edwards. Sim. Preciso da sua ajuda. Seu pai está louco para ver tudo pronto, não é? Está preocupado com os lobos. Temos que terminar o estábulo antes da Patty dar à luz. É, ele vai chegar a qualquer minuto, então é melhor eu me apressar. Isso. Laura! Não, a menina. A Patty está bem, pai? Ela está bem, Pinguinha. Vamos ter um podre pela manhã. Laura, por que não vai para casa e dorme um pouco? Mas eu quero ver o bebê nascer. Deixa ela ficar, Caroline. É muito bom ver uma nova vida chegando ao mundo. Por que não vai para casa e dorme um pouco? A CIDADE NO BRASIL 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 EU NÃO? TALVÉS UM POUCO PRECUPADA SEM RAZÃO SÓ TIVE QUE IR UM POUCO MAIS LONGE CAÇOU UM URSO, PAI? NÃO, NÃO TIVE SORTE, FILHA Muito bem, meninas, para a cama. Isso mesmo. Agora durmam. Prontinho. Durma bem, querida. Você está bem? Estou. Vou pegar seu jantar. Fiz um cozido delicioso. Que bom. Tem biscoitos, como você gosta. Fiz um cozido delicioso. Fiz um cozido delicioso. Fiz um cozido. Fiz um convincatório, da sua bicicleta. Estou em cozido. Estou em cozido? Fiz um cozido? Vem, pai. Porém, virem. Estão olhando? Vão para algum lugar dormir antes de amanhecer. Por que vieram aqui? Me seguiram até em casa. Se eu te contar uma coisa, você guarda segredo. Para não chatear a mamãe. Eu os vi quando estava voltando. Dez ou quinze deles me perseguiram. O Pete fez o que pôde. Mas eu sabia que não tinha como fugir daqueles lobos numa planície. E o que fez? Eu joguei para eles tudo o que eu tinha caçado. Para retardá-los o suficiente para escapar. Mas não ficou com medo. Estava morrendo de medo. Acho que o Pete não ficou com medo. Não seja bom, o Pete ficou com medo como qualquer um. Não tanto quanto a mamãe. Isso é verdade, não tanto como a mamãe. E é por isso que é importante guardar segredo. Eu cuspiria no vento antes de contar qualquer coisa. O que é que eu vou fazer amanhã é colocar uma porta. A primeira coisa que vou fazer amanhã é colocar uma porta. A primeira coisa que vou fazer amanhã é colocar uma porta. A primeira coisa que vou fazer amanhã é colocar uma porta. A primeira coisa que vou fazer amanhã é colocar uma porta. A primeira coisa que vou fazer amanhã é colocar uma porta. Ainda não é colocar uma porta. Não sei se você está com medo. O rio enche com as chuvas da primavera, mas sabemos que outras carroças já cruzaram pelo suco que formaram. A água parece tão agitada. Não se preocupe. A carroça é sólida e os cavalos são fortes. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não é que você tem que ir para o carroça. Não tem que ir para o carroça. Não se preocupe. Ele vai conseguir. Vai para dentro. Vai para dentro. Fiquem deitadas e segurem a Carrie. Vamos! Segurem-nos. Eu tenho que ajudá-los. Charles! Vamos! 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 Vem! 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 Vamos! Você está bem? Estou. Podia ter se afogado. Vamos! Pai, estou ouvindo o Jack. Vocês estão bem? Estamos bem, mãe. Só a Carrie ficou com medo. Cadê o Jack, pai? Ele deve ter ido mais para baixo. Eu vou buscá-lo. Eu 너무 trabalho. Vou somos muito depurados no século make-o. Me conta de... Pai, vai. Pai, vai. Pai, vai. Pai, vai. Pai! Pai, vai, vai. Pai! Pai! Porra! Não encontrou o Jack? Não. Acha que ele se afogou, Charles? Acho que sim. Amanhã podemos procurar mais. Eu segui o rio por quilômetros. Ele se foi. Não sei como vamos fazer sem um cão de guarda. Eu vou cuidar dos cavalos. 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 Laura, venha para dentro, querida. Está muito quente para andar no sol. Não estou com calor. Então, pelo menos, ponha a toca. O sol e o vento vão deixar sua pele vermelha. Deixe ela, dona. Está chastando. A CIDADE NO BRASIL Dormiram? Menos a Laura. Quanto falta ainda, Charles? Para chegarmos, não sei. Já entramos no Kansas há quatro dias. O que estamos procurando? Eu vou saber quando encontrar. Mas as crianças estão cansadas e parece que a alegria nos abandonou. Vai passar, Caroline. Não tinha futuro onde estávamos. Era uma vida muito precária. Eu quero mais do que isso para você e as crianças. Cento e sessenta acres de terra livre do governo. A chance de plantar e colher meu próprio grão, de não ter patrão, é o que eu quero. Pai, eu ouvi alguma coisa. Está tudo bem. É só o vento. Não foi o vento. É o Jack! Você não se afogou! Não se afogou! O programa a seguir é recomendado para todos os públicos. Meu lar é onde você estiver. E você e as crianças são minha família. Caroline Ingalls, eu amo você. Se eu tivesse um livro de memórias, registraria o que aconteceu quando deixamos nossa casinha em Big Woods para ir para o oeste, no território indígena. Papai disse que temos que ir porque muita gente veio morar em Big Woods e aí não tem animais suficientes para ele caçar. Quem está com medo que a gente passe fome? Até mesmo! Amém. Amém. Temos que ir para um lugar onde a terra seja mais generosa. Ele vendeu a nossa casa, a terra e a vaca. Então empacotamos tudo o que pudesse caber na carroça. Estou contente que o papai tenha trazido a rabeca para a gente ouvir uma música gostosa. A CIDADE NO BRASIL Mary estava com medo de ir, mas eu sei que nada de mal pode acontecer enquanto tivermos papai e o Jack. O Jack é o melhor amigo que eu tenho e o papai diz que não existe um cão de guarda tão bom quanto ele. Eu sabia que teríamos que cruzar rios e escalar montanhas, mas eu estava feliz de irmos para uma boa terra e empolgada pelo que eu veria. Os pioneiros A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.